A sombra, a sombra sobre a superfície Com um sussurro sobe o muro e cobre o que existe É como um vento batimento que não toca jamais Se sabe bem, mas só se vem quando se olha pra trás Te enlouquece, entorpece, se te deixa cumprir Desaparece quando cresce a luz a te invadir Lá, lá, onde está? Com a alma fora do lugar O resto tenta se encaixar Lar, onde não há mais ilusão Um tempo e espaço em triunvão Onde não há mais dimensão da vida Foi cunhã, minha alma festeira Foi cunhã, mal olhado lançar Foi cunhã, feito cobra rasteira Cunhantã, quis me escorraçar Meia-noite no breu, no açoite Lua cheia que Deus fez sumir Serpentei ar a noite A morte me edimia Ó, minha mãe d'água milagreira Me faça guerreiro existir A vingança de cunhã Que prometo nunca procurei Feito cego em frente ao sol Sou o peixe no seu anzol Mas eu mesmo me pesquei Quando dei confiança pra cunhã Inventei um fim pra mim Noite de mar É cheia de estrela nos alumiar Toda gente se aldeia Querendo ingerar do meu olhar Não faço nem mal a ninguém Não tem mais quem queira me amar Não troço mais graça ao piçareira Nem vou mais ali na rede É cheia de estrela nos alumiar Toda gente se aldeia Foi cunhã Foi cunhã O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Eu quero dar uma palavra Entrou sem mim Voua 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 Ela'veou Entrou Em mim Abre O corpo Para receber Chegou a... O que que vai acontecer? Chegou a... O que que vai acontecer? Ouça, 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 a sua voz irá dizer Abra, abra, abra as asas pra se entregar Cláudia Ferro! 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 Obrigada, gente. Obrigada, Sérgio. Obrigada, gente.